Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn Lidra, empreendedora Tapaware do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre os potas temperos que estão na promoção durante o vitrine 5 de 2021. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe seu like, o seu comentário, se você quiser saber o que eu vim falar sobre eles, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Então vamos lá, se está na promoção, a foto vai estar em um dos dois lados aqui, enquanto eu estiver falando dos produtos, ok? Lá na página 14, nós temos o pota tempero grande de 250 ml, ó, ele eu considero como uma linha de modular, tá? Então aqui ele também tem essa leve transparência aqui, e aqui, ó, como posso escrever? Tipo esse aqui, ó, o porta cereais, o porta farofa no caso, né? Também tem o porta cereais. Aqui nas laterais ele tem essa transparência pra você ver a quantidade de conteúdo que tem aqui dentro, tá? E na página 15 nós temos o de 100 ml, gente, é muito bonitinho, muito casinha de boneca, muito pequenininho, É bem antiguinho na tapoeira, inclusive esse aqui foi a minha consultora Josi, que me trouxe aqui pra eu gravar o vídeo, que ela comprou de mim, inclusive, mas como eu não fiquei no enxobal, minha mãe também não ficou aqui em casa, então nós pedimos emprestado pra gravar o vídeo pra vocês, porque até chegar a minha caixa, né? Então ainda dá tempo de vocês conferirem. Ele tem dois tipos de tampa diferente, tá? Ó, então aqui, por exemplo, tem esse lado aqui que ele cai em maior quantidade, vocês conseguem ver aí, né? Que ele cai em maior quantidade e tem o outro lado, que é pra vocês salpicarem. Olha que legal, ó, não está dando pra ver agora, viu? Ó, ó que perfeição, gente. Lindo, né? O que eu estou demonstrando aqui é na cor preta, porém o que vem no vitrine é na cor vermelha, tá bom? Aqui também dá pra você tirar, então você puxa aqui pra cima. Puxei, gente, ó. Ó, então só pra vocês verem. Vende essas tampas separadas, tá? Essa aqui, ó, é a tampa superior. Na, aqui no, na lista de acessórios, até deixa impressa aqui em casa, ó. Na lista de acessórios, tá que ela vem na cor azul, porém, pode ser que venha outra cor, porque é a cor que eles têm disponível no estoque. Essa tampa, ela serve tanto pro pote de 100ml quanto de 250ml. E é 5,90 apenas. Então, se por exemplo, Ah, Evelyn, eu tenho esses pota-temperos faz tempo, anos, aqui em casa e acabou que estragou essa tampa superior. Eu posso comprar só a tampa separadamente? Sim, gente, vocês podem comprar só a tampa separadamente. Ou se, por exemplo, estragou a parte inferior, também tem como vocês comprarem separadamente. Aqui tá escrito que vem guava, que então viria uma tampa de cada cor. Mas, como eu falei, é o que eles tiverem disponível no estoque. E essa parte aqui também serve pra qualquer dos tamanhos, 100ml ou 250ml. E ele custa 5,90 também. Então, aproximadamente 12 reais você compra, né? Essas duas peças aqui. E aí, vocês podem ver com a sua consultora, com a sua líder. Ou se você é consultora também, você pode oferecer pros seus clientes, tá, gente? Que é uma dica bem legal. Porque, às vezes, eu tenho uma consultora que ela tem essa peça aqui, tem mais de 20 anos. Só que a dela é na cor azul, a tampinha. E agora ela vai encomendar só a tampa, porque a dela estragou. Então, compensa bastante também, tá? Então, vou mostrar aqui melhor pra vocês. Na hora de fechar, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui na minha mão pra vocês verem, ó. Só pra vocês terem uma noção de tamanho, tá? Na hora de fechar, não tem segredo. Você vai encaixar essa parte aqui, ó. Encaixou. Eu vou encaixar ao contrário, pra vocês verem, né? Encaixei. Depois eu venho e encaixo essa parte. Fecha aqui, ó. E tá tudo certo. Inclusive, eu quero pegar várias vezes esse aqui pra mim. Mesmo a tampinha sendo vermelha. Porque eu tenho o suporte de temperos, né? Então, aqui, ó. Ele gira. Deixa eu colocar aqui em cima da mesa pra ficar melhor pra vocês. Ó. Ele gira, tá vendo? Ele é bem legal. Não tem o desse aqui disponível pra venda, tá? Eu comprei no site de ofertas da hora. E aí, eu posso colocar aqui, ó. Tá vendo? Cabe dois em cada lugarzinho. Então, quatro, oito. Não daria um dezesseis. Mas, como ele pode... Você pode encaixar um em cima do outro, se você quiser. Porque, ó. Aqui a base, ela encaixa na sobretampa. Olha que legal. Então, ó. Não fica sambando. Eu posso encaixar aqui. E aqui embaixo também. Eu posso encaixar, né, gente? Ó. Ou posso escolher colocar tudo pequeno. Ou tudo do maior. Tanto faz. Então, fica bem legal. Que pena que eu só tenho dois pra demonstrar. Porque ia ficar show de bola, né? Um desse aqui, ó. Com todos. Eu quero porque esse suporte é meu. E aí, do meu enxoval. Então, eu vou querer comprar. Porque aí, o que que acontece? Já tem os potas temperos bistrô. Mas, por exemplo. Eu quero colocar uma outra coisa. Açafrão. É. O que mais que eu posso colocar? Sal rosa. Inclusive, a minha consultora, ela falou que nesse daqui dos 250ml, ela coloca o sal. O sal rosa que ela usa. Né? Então, fica bem interessante aí. É o modelo novo. É aquilo que eu falei. Tem gente que gosta de bistrô. Tem gente que gosta de preto e branco. Tem gente que gosta de instantânea. Tem gente que gosta de modular. Tem gente que gosta de tudo. Que nem eu falei. A necessidade de cada um. Talvez um pote de 140ml ou 100ml. É pequeno. A pessoa prefira um de 250ml. Por exemplo. Aqui em casa, os temperos da minha mãe. Ela usa uma tupper redondinha de 500ml. Porque como ela compra em maior quantidade. Então, o pote de arredondinha, né? De 500ml é melhor pra ela. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, inscreva-se. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like, seu comentário. Lembrando que está na promoção. Né, gente? Ó. O de 250ml. Se você comprar um, sai R$34,90. Se você quiser comprar dois, cada um sai R$24,90. E o pequeno de 100ml, um, custa R$26,90. Se você quiser comprar dois, cada um sai por R$19,90. Né? E aqui, ó. Foi até bom. E esqueci de falar pra vocês. O código, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo falar falando aqui, né? Ó. O código, se você quiser um, você coloca esse código que está abaixo aqui, ó. Do valor de R$34,90. Se você quiser comprar dois, você coloca esse código aqui que já entra na promoção automático, tá? Só pra dizer eu colocar esse código que já vem dois. E aqui é a mesma coisa. É sempre bom ressaltar porque eu já caí nessa pegadinha e várias consultoras minhas também já caíram nessa pegadinha. Só colocar o código, tá bom? Então, referente aqui a cada um. Espera. E se eu quiser comprar quatro, Evelyn? O que que eu faço? Eu coloco esse código aqui, ó. Que dois. E coloco lá na quantidade dois. Que virão quatro por R$19,90 cada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo novo no canal. Inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o like, o comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma